Música Quarta-feira é dia de feras do Enem, como todas as quartas a gente chega aqui com dicas preciosas Para se você que é candidato, que está se preparando para o exame, que já se aproxima, gente, é daqui a um mês Se não me engano, 21 de novembro, se não estou enganada, é o primeiro dia da prova do Enem Depois no domingo seguinte, segunda prova do Enem Dois dias de prova, prova cansativa, mas que é tão importante no ingresso do ensino superior dos nossos estudantes E se você também está se preparando, ou de repente o seu filho, o seu namorado, o seu irmão, o seu sobrinho Essa dica, esse quadro é para você Então se liga, porque no episódio de hoje a dica vem do professor Chesman Campache Ele que é professor de filosofia e de sociologia Duas matérias que são muito importantes a gente está dominando para o dia da prova do Enem Inclusive matérias importantes para a redação, viu? Bora conferir então Música Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Chesman, sou professor de filosofia e sociologia aqui no Colégio Anglo E hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre essas disciplinas e os assuntos que mais caem Tanto em filosofia quanto em sociologia Bom, primeiramente, alunos, a prova do Enem cobra uma criticidade do aluno Referente aos assuntos dessas matérias Principalmente uma visão de mundo que o aluno deva ter relacionado à política Relacionado à cidadania, relacionado à ética e assim por diante Bom, falando de filosofia Alguns assuntos que mais caem Geralmente são dos filósofos clássicos na antiguidade Pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles Pensadores que têm uma contribuição significativa sobre o pensamento filosófico ocidental Além disso, o Enem cobra muito temas como ética e justiça São temas atuais, temas que se entrelaçam com a atualidade E é muito importante que vocês se atentem a esses temas de ética, justiça, moral Além disso, um tema também muito significativo dentro da filosofia É sobre a relação da epistemologia e do pensamento crítico E alguns filósofos que sempre estão sendo cobrados São pensadores como Maquiavel, falando sobre a questão da política Pensadores como Thomas Hobbes, o Soho, John Locke Que vão trabalhar temas como o contratualismo Esses filósofos geralmente caem bastante na prova E é muito importante que vocês tenham essa noção Falando sobre sociologia, alguns temas que caem estão muito relacionados à ideia de cidadania E também à ideia de vivência do estudante com o mundo Temas como política, ok? São temas muito cobrados E um tema crucial na relação da política dentro da sociologia é democracia Democracia é um tema no Brasil complexo É um tema que sempre é abordado E parte da prova é essa visão que o aluno deve ter Além disso, nós temos também o tema de tecnologias, ciência E também meios digitais Ou a chamada indústria cultural, cultura de massa e assim por diante São temas que abordam, por exemplo, como as redes sociais São temas relacionados a fake news Temas que atualmente são muito discutidos Tanto no cotidiano nosso Mas que também servem de embasamento para essas provas Tudo bem? Veja, alguns temas que também são importantes a gente lembrar E que vai provavelmente ser cobrado na sua prova É a questão da justiça O tema justiça geralmente cai na questão sobre desigualdade social Sobre os problemas de pobreza e miséria E também contextualizados em relação ao Brasil Estudantes A prova do Enem, ela sempre tenta trazer do global ao específico Então, dentro dessa perspectiva Os problemas do Brasil sempre estão relacionados a isso Obrigado e uma boa prova para vocês 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 Tchau.